O assunto não declara a Rússia ministro de negócios transer na cooperação de Unísio Babo Soares, de Rússia plenária, bem-heira, debate com o deputado Cira e a Parlamento Nacional Segunda-ném. Governante não declara, nação Cira na beato transfere passageiro, Rússia-China, mais Timor-Leste, bando rotuona passageiros, Rússia-China atutama, também Timor-Leste se segura o Rússia coronavírus, refere. O mundo toma, que lhe lhe usira a neve-besse que a China, hola medidas rigorosas e restritas. Enceitamente, pode ser aternecata que Singapura suspende hotona voos o totu, bá e tam a China. A Austrália suspende hotona voos o totu, é mesmo mesmo que mais a China, na belta-me a Austrália. A Austrália suspende hotona voos o totu, é mesmo que mais a China, na belta-me a Austrália. A Filipina, a Austrália, a Rússia, a América, quase país barato do mundo. E até Timor-Leste, a gente voa direto com a China, a gente contacta direto com a China. Quero ser a parte aérea, quero ser via terrestre. Também, medidas de controle que acontecem a países, países que saem da porta de entrada e saem da baita no país, significa que a Ita, pelo menos, ia na situação, ia na hora restritamente controlada, mas ia segundo nível de risco comparando com o país. E a Fátima, a ministra da Saúde Interina, ele é do Jerez Amaral, afirma, vírus do feiremoso, também machina-se de consumo, não ser nem maculado em taça, não se animal nem maculado em samia, lá no seloctano. Esse animal, oitabalian catac zoonótico, mas o vírus não é mais o aero. Então, aero não é muito caro. O aero depende da temperatura, mas o aero não é mais, depende do sistema imunológico. Então, caro, o insame Ita, prevê-me, e o vírus não é mais caro. O coronavírus nemulso, e a loron torno de seguida, fulano de exemplo, tina griongrua, sanoicência e urra, china, devem conseguir espalhar na nação síria e Europa, na Ásia. No vírus, nesse daqui, há em morro, pode contar. O vírus nem é sintoma, mas há nele e semanas. no ralo da Isla Diak. Fátima Pereira, Elugayo, Díamén.